Olá, Trader! A sua ajuda é um desktop curta. Eu vou logo ensinando a instalar aqui o Marte Plus. Marte Plus com as duas batidas. Vem aqui em configurações, Marte Plus, tá vendo? Assim que abre o Marte Plus lá, vamos ver se vai. Galera, bateram ali, ó. Bateram ali nele. Bota a letra atual e clique em criar. Um é o order, bloco e pressão. Order, bloco e pressão em balas. É um. O outro é o price chart. Você tem que vir aqui e cria dois. Um price chart e um pressão, order, bloco e em balas. Aí, você clique em criar, ele vai criar. Cria um, depois cria outro. Esse primeiro aqui, das batidas, é o order, bloco e pressão em balas. Order, bloco e pressão em balas. As batidas, o outro, é o order, bloco e pressão. O outro é o bloco e pressão. Criou? Price chart. Price chart. Então, um é o price chart, outro é o order, bloco e pressão. Cria um, depois vai lá, cria outro. E aqui, um, você vê a pressão total, né? A pressão total e aqui, você vê as batidas de mercado. Batidas de mercado. Bateu lá na trend e já voltou. Pressão de venda. Você vai vendo. A pressão e as batidas. A pressão e as batidas. Bateu na trend o índice lá e já voltou. O mercado, ele quer subir? Quer. Você está fazendo, né? Tontos e fundos menores. Pegamos demais hoje. Ele gera uma vendinha ali, né? A curto prazo. O comprador joga pra lá. O vendedor joga. Aí você vai vendo a pressão, liquidez. Bookmap, você bate o olho, você vê que tem liquidez até o 28.100. Acumulado de contratos, 56.000. Batida, né? Olha lá, pressão, batida. Pressão e batida. Aqui você vai vendo as batidas. Só defesa, né? E aqui você vai vendo as batidas. Aqui você vê a quantidade de contratos. 900, 900, 1.000. Estou comprando lá. 200, 900. É rápido, né? E pá, viu, galera? Vem lá, índice ZINF. Fazer topo menor aí. Vou zerar aqui. Vou pegar uma venda de índice. Vê se encaixa. Como que eu pegar a venda e ver batida de compra, né? Vem lá. Vou pegar a venda. Então, quando você está vendido, você tem que ver a batida vendedora. Vamos ver se tem batida vendedora. A pressão é vendedora. Mas a batida agora não é, ó. E você vai casar um com o outro. Vai casar um com o outro. Ó, pressão e vendedora. Vamos ver se tem batida vendedora. Não tem. Não tem. Você não vê a batida. Ah, quero vender. Então, você tem que ter a pressão e a batida. Não tá, ó. Tá nula. Tá vendo que tá nula? Tá vendo que o comprador tá tentando, ó. Tentando lá. Então, por back de alta. Agora tá divergente aí. A compra o B, você pode até acabar subindo daí. Vamos ali. Vamos ali. Back. Se tem batida, né? Se tem batida, beleza. Por enquanto, não tem batida. Então, toda vez que você for entrar na operação, observa-se a batida. A pressão aí fez por back de alta. Não foi. Você zerou aqui, ó. Mais uma chancezinha pra ele. Se ele vem. Tem que ter pressão. Tem pressão? Tem. Tem batida? Uma, vou lá. Trinta, trinta. Ela é fraca ainda. Então, você tem que casar os dois. Quando os dois tiverem totalmente comprador, totalmente vendedor, o preço vai andar. Legal? Então, os compradores estão batendo lá. Então, a liquidez vai de cima. A batida dos juros, dólar pagou, índice segurando. Você vê que tem uma batida ali agora. A pressão, tem batida. Você vai virar, vai se vai. E assim que você vai instalar o Mark Plus. Aí. O mercado. Você vê, você vai ver o preço de venda. O imposto XP na venda. Despedal, BESP, ETG. Pode dar aquela subidinha marota dela. O dólar entregando, ó. Ó, dólar batida de venda. A pressão de venda. Liquidez ao fundo. E, sim, buscar liquidez aqui em cima. Pessoal, vamos fazer um pullback aqui no 5. O 5 está indo. Já pelo lá, incluiu isso. Você vai entregar aqui alguma coisa. Não dá nada, ó. Não batida. Então, você que está comprado, está vendido. Observação aqui, ó. Tanto no saldo delta, ZM. Lá, batida. Sim, é isso. O cara bateu lá, beleza. Enfanto, o mercado está indeciso. Hoje é super quarta. Tem meta C na sala. Você também vou ver. Enquanto nada. O dólar. O dólar mergulhando o dólar. O dólar da venda ali no amarelo. Tentando subir para ganhar a região lá do 28 mil. Tem lote para cima, tem lote para baixo. Batida meio neutra. Toda compradora ele sobe. Toda vendedora ele desce. O dólar. Bateu no dólar. 98% ali com batidas. Índice. Vem escadinha. Desenho ali. Se vem. Poucas batidas. Para o mercado. 15,18. O João de Cicano. Juros caindo. Ela ficou pesada. Índice ponderando ali naquela região. Ciclando. Leve para a compra. Estragem as bases zeradas aqui no índice. Super quarta. Decisão em funk. Rolagem do dólar. 60 pontos na subida do dólar. Cadê? O BTG comprando. Ideal Merri vendendo. Tomeu por ali por enquanto. Batidas de venda. Mas não tem pressão do vendedor. Agora veio a pressão. E agora veio a batida. Se mais. Entrega. Entrega ali. Tem que vir em sequência. Tem que ficar assim. Acima de 30, acima de 40. Lá. Ciprão. Ciprão. 50%. Tá vendo lá? 50%. 50. 40. Então pela pressão. Você vai ver aqui o mercado vai fazer. Ficou top de Marte Plus. E vamos ver. Então assim que instala o Marte Plus aí. Agora o bracinho de Top Puto é o logo repuguei. Ficou top de Marte Plus.